Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar aqui como você pode ajudar o seu streamer, o seu youtuber, ou alguém que você goste aí, tá, que tá fazendo conteúdo, o que você fala assim, poxa o Dante, o Dante tá fazendo jogo, jogando, fazendo conteúdo, o que mantém o seu animado, tá, além da companhia do pessoal, da amizade, lembrando, a gente tem Discord, canal de voz pra todo mundo conversar aí, pra jogar, a gente também faz live, né, só faz live na Twitch, tá, de segunda a sexta, e às vezes faz também no YouTube, mas o pessoal fala, poxa, eu gostei do seu conteúdo, como fosse pra te ajudar, né, é o seguinte, tem uma maneira de te ajudar, que é legal, que é até mais prática do que a gente imagina, tá, então assim, se você acha que o conteúdo vale a pena, poxa, vou dar um real pra esse cara aí, rapaz, eu vou dar 5 reais, eu vou dar 10, não, cara, gente boa, vou dar 50, pô, cara, eu vou dar 100, não importa, bom, vou mostrar aqui uma maneira que você pode estar ajudando o pessoal, tá, então é o seguinte, vou mostrar aqui no monitor, no meu monitor 2, alguma coisa interessante, tá, aqui, ó, a partir de agora, eu vou deixar aqui no meu canal do YouTube, tá vendo aqui, ó, doações por Pixis, Pix, beleza, ou apoio, e também você pode apoiar aqui, vamos fazer um teste aqui, gente, ó, como funciona, só pra ter uma ideia, eu entrei aqui no Banco Inter, no qual eu tenho conta, tá, então eu vou fazer aqui uma simulação, valendo, né, e eu vou transferir pra um, pra um, transferir o dinheiro, pra um rapaz que faz live, que é um amigo nosso, tá, ó, aqui, eu vou deixar esse link aqui embaixo, tá, do Banco Inter, depois quem quiser copiar aqui e ver, ó, Banco Inter, ó, Pix do Banco Inter, tá, eu já tenho conta do Banco Inter, aqui ele fala, tá vendo aqui, ó, você vai clicar nesse simbolozinho do Pix, vamos lá, certo, vou acompanhar aqui, ó, vou fazer igualzinho também aqui, ó, aqui no meu celular, não sei se dá pra ver aqui, aqui não dá pra ver, né, vou montar aqui, ó, Pix, vou clicar aqui, ó, Pix, beleza, tô na mesma tela que ele lá, beleza, aqui fala como cadastrar a chave, tá, mas no meu caso eu já tenho a chave cadastrada, vou deixar o link pra vocês também aqui embaixo, e aqui ele fala como fazer o pagamento, vamos lá, ó, como pagar no Pix, tá vendo, ó, primeiro passo, no seu Pix do Banco Inter, toque em pagar, beleza, então aqui, toque em pagar, show, beleza, aí clica em pagar, aí vai, 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 ó, eu posso pagar com QR Code, lembrando, tá vendo aqui, gente, em cima, ó, QR Code, certo, o que eu vou fazer aqui, gente, eu vou, eu vou aqui, ó, o meu, no meu aqui, aqui a minha conta é o Twitch, eu também aqui, ó, você vai clicar em sobre, certo, ó, que legal, clicar em sobre, e tem aqui também, ó, o meu código de barra, né, o meu Pix, tá, mas no caso eu não posso dar 15 reais, ou 20 reais, ou 100 reais, pra mim mesmo, né, então eu vou entrar aqui também, ó, ó, no nosso Alexandre, que faz live também, tá, vou clicar em sobre pra ele aqui, ó, e tá aqui, ó, doação pro Lelê, rapaz, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, doações pro Pix, certo, voltando, o que ele mandou fazer aqui agora, segundo, agora escolha o tipo de chave, feito isso, digite o número da chave no celular, CPF, ou a chave relatória, e continuar, bom, eu posso, eu tenho opção aqui também no Pix, que é via QR Code, tá, se você quiser o número, que tem que copiar, colar, você pode vir aqui, ó, tá, vai ter um número aqui também, vou aqui embaixo também, vai ter no descritivo, ou aqui no caso do Alexandre, se eu vir aqui, ó, vamos lá, se eu vir aqui, ó, no chat dele, ó, no chat dele, e colocar aqui, ó, ó, tá vendo, exclamação, até coloquei lá, exclamação, tá vendo, Pix, aparece o código dele aqui, ó, tá vendo, ó, aí eu posso pegar isso aqui, copiar e colar, se no caso fosse em um PC, né, mas ele já tem aqui, tá vendo, ó, ele já tem aqui, cadê, deixa eu ver, sobre, ó, já tem, ó, tá vendo, doação via Pix, certo, então aqui no celular, eu vou escolher outra opção, deixa eu ver se tem aqui, ó, confirma os dados, tá, eu vou escolher a opção do Alexandre aqui, ó, de QR Code, Kenshin, tá, o que eu vou fazer aqui, ó, dá pra vocês verem aqui, ó, acho que não dá pra ver, né, deixa eu pôr aqui, opção, Pix, por QR Code, ó, você viu que a tela ficou preta, agora tá preta, né, peraí, tá vendo aqui, ó, isso, tá vendo, tá preta, vai começar a fazer a leitura, tá vendo, eu vou mirar aqui, na leitura dele, deixa eu ver se vai aparecer aqui, foi, tá vendo, ó, agora apareceu aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco pra vocês aqui, ó, nossa, de valor, ó, tá vendo aqui no cantinho aqui, vai ter um valor, ó, aqui na tela tá meio ruim, vamos colocar aqui, ó, 15 reais pro Alexandre, vamos lá, 0, 0, 15, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó, deixa eu ver se, pena que o meu celular não tá tão bom, esse celular é porcaria, né, eu queria mostrar pra vocês que era 15 reais, talvez, talvez dê pra ver, não vai, ó, aqui, ó, tá no cantinho, ah, sabe o que eu posso fazer também, peraí, já sei como fazer, eu vou tirar um pouquinho meu chroma key, que eu acho que isso aí deve, deve resolver, deve resolver esse problema no monitor, peraí, vocês vão entender aqui, ó, vamos pegar aqui, filtros, e vou tirar o chroma key, tada, tudo verde, tudo verde, deixa eu ver se apareceu agora, ah, não apareceu, é, você vai porcaria, verde ou azul, não importa, é, vamos lá, deixa eu colocar o filtro de volta aqui, você vê como que é a mágica do fundo? Isso viu, é, rapaz, bom, tá 15 reais aqui, tá, aí apareceu o nome dele aqui, ó, Alexandre e tal, bonitinho, ok, tá, então pra vocês verem aqui, eu queria, eu queria todo mostrar 15 reais aqui, mas, não apare, ó, tá bem no cantinho, 15, tá vendo aqui, talvez vocês verem no cantinho ali, ah, tá bom, certo, e aqui, pagaram hoje, pagaram hoje, e aí vou vir aqui em pagar, pra ter botão laranjinha aqui, ó, em pagar, ó, tá, igual tá bacana aqui, ó, Banco Inter, certo, e continuar, o meu tá pagado, tá continuando aqui, papapapá, ah, pagar, tá vendo, tô nessa tela aqui, pagar, e vou clicar aqui em pagar hoje, pronto, aí ele põe assim, confirmar, tá vendo aqui, ó, embaixo vai ter, ó lá, confirmar, certo, e vai ter o valor, já tem o valor aqui em cima? Vamos lá, confirmar, confirmar, orçamento do Pix, ali, e aqui embaixo vai estar marcando aqui, ó, tá vendo, ó, pra vocês verem aqui, ó, e aí tá assim, ah, ó, agora foi, aqui, ó, gente, ó, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês que foi ali, deixa eu ver se assim vai, tá vendo aqui, ó, ó, recebi a mensagem, ó lá, Banco Inter, é uma porcaria no celular, né, Banco Inter, vê se aparece o valor ali, e, tá vendo ali, ó, tá, R$15,00, vai ser R$15,00, vamos lá, de novo, é, eita celular, o celular bom do cabra, é, beleza, aí foi aí, aí foi aqui, lá tá pagamento, bonitinho, tá, R$15,00 para um Lelê, falou, gente, essa que é a maneira de estar ajudando o pessoal que faz streamer, ou o pessoal que faz conteúdo, tá, então, eu vou deixar aqui, ó, tá, quem quiser agraciar as pessoas que fazem, né, conteúdo, e lembrando, aqui é o meu canal da Twitch, tá, lembrando que eu faço live de segunda a sexta, hoje a gente vai fazer uma livezinha daqui a pouquinho, tá, gente, então, assim, uma coisa que o pessoal tem que perceber é o seguinte, tem até aqui como você fazer inscrição, tá vendo, ó, presentear, só que assim, o que tá acontecendo, gente, a Twitch mudou um pouco a forma, rapaz, imagina, digamos que eu mandei aqui pra Alexandre, certo, eu mandei pra Alexandre R$15,00, se eu tivesse mandado por um outro tipo de e-mail pra ajudar ele, tá, o que aconteceria? Se eu entrasse aqui na Twitch, tá, e fizesse uma forma de doação pra ele, sem ser via Pix, se fosse por um sub, dos R$15,00, sabe quando ele ia ganhar? Ele ia ganhar aqui, dos R$15,00, ele ia ganhar uns R$4,00, e o resto ia ser tudo pra Twitch, então, eu acho que não vale a pena você tá, aí você ajuda diretamente o cara, entendeu? Aí tá streamando aqui, pô, eu sei que eu peguei R$15,00 meu, e dei pra ele, que foi pra ele, via Pix, se eu pegar R$15,00 e entrar aqui na Twitch, pagar, comprar aí um sub, né, que é, não sei se você tem ideia de R$7,00, de R$8,00, não vai pra ele R$15,00, vai pra ele R$3,00, R$4,00, muito menos, então, é uma forma de tá ajudando muito mais o streamer e quem faz o conteúdo aqui, tá, beleza? Então fica a dica aí, quem quiser tá ajudando o pessoal que tá streamando, não precisa ser pra mim, pode ser também pra várias pessoas que você gosta de tá acompanhando, tá? Então essa é uma maneirinha que eu acompanhei aqui, tá? Vou deixar aqui no descritivo aqui, tá, gente? Passo a passo, quem quiser conhecer um pouco mais, como o meu banco é o Banco Inter, fica mais fácil, tá? Pena que não dá pra ver, acho que dá pra ver aqui, assim, ó, tá? Então foi lá pro Lelê, acho que dá pra ver assim, ó, foi lá pro Lelê R$15,00, direto por conta dele. É, Lelê, faz bom proveito e deixa o Lelê aqui fazendo mais conteúdo, né? Aí que o cara vale a pena, tá? Então, assim, até daria pra se inscrever aqui, ó, até ele reescrever nele, que eu fiz um sub pra ele. Só que, assim, eu me arrependi um pouco, porque eu fiz um sub pra ele de R$7,00, acho que era R$8,00, e ele só recebeu R$2,00. Não, rapaz, não, vamos fazer direto assim por Pix, que aí a gente vai realmente gratificar quem merece. Bom, gente, um abraço pra todo mundo, deixa o like no vídeo, e se quiser ajudar o canal, estamos à disposição. Falou? Até mais, deixa o like, tchau, deixa o like. E hoje foi bacana, gente, hoje foi sorteio pra todo mundo aí, valeu, gente? Bora jogar, e aqui tá meu canalzinho, que é só vim aqui, ó, QR Code aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui, ó, que foi que é legal? Vamos ver aqui. Nossa, quase eu mandei R$150 pra ele, eu mandei R$15,00, não, ele merece, ele merece. Peraí, deixa, deixa eu só fechar aqui, quase que eu mandei de novo aqui, ó, vamos lá. Bom, a gente vai aqui agora, quer ver, ó, que bacaninha, ó, tem um aplicativo aqui, ó, QR Code, ó. Deixa eu ver se aparece pra vocês, ó. Calma aí que tá lendo, ó, tá vendo? Vai começar a ler, ó, plá, 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 né? Aí eu vou vir aqui, ó, no meu celularzinho aqui. Ó, meu celularzinho vai educar, apareceu, ó, aí, ó. Tá lendo aí, ó, beleza? Tá aqui, ó. Tá aqui o meu celular na porcaria, mas ele leu. Falou, gente? Então, deixa o like no vídeo, e quem quiser ficar na Twitch aí, ó, mas a noidezinha tamo aí. Tchau, deixa o like no vídeo, tchau. Aproveita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.